Oi, tudo bem? Mas é um filme de drama? Guerra? Romance? É o filme Querido John. Esse filme foi lançado nos Estados Unidos em 5 de fevereiro de 2010. Esse filme tem um orçamento de 25 milhões. Despesas para fazer esse filme foi de 25 milhões. Ela arrecadou 114 milhões a bilheteiro do filme Querido John. Que é um filme romântico de guerra. Esse filme tem Amanda Seyfried. Amanda Seyfried. Eu conheço o filme dela. As Meninas Malvadas. Ela prepara aqui o filme As Meninas Malvadas. Amanda Seyfried. Meninas Malvadas. Esse filme tem uma adaptação do livro de mesmo nome de Nicholas Parks. É uma adaptação de um livro de Nicholas Parks. Sinopse. Ele segue a vida de um soldado americano. Shang Tandu. Depois de ele se apaixonar por uma jovem Amanda Seyfried. Eles decidem trocar cartas para um outro. Depois de ele ter implantado para a guerra. Esse filme tem uma crítica no site Hot Traumatóis de 28%. Foi considerada a baixa de 28%. Eu falei sobre o filme da Sessão da Atragem Passar nessa quinta-feira. Querido John. É um filme romântico de guerra. Se você gostou, curte. Esse é o filme Passar nessa quinta-feira. A Sessão da Atragem. Até a próxima. Se inscreva no canal. Mais informações de filmes. Até a próxima. Se inscreva no canal. E aí? Não? Ah. Bom. Eu pedi ajuda minha namorada. Que é melhor em matemática que você. Eu pedi para ser do irmão, né? Mas eu gosto muito dela. Eu amo ela. Eu vou pedir ela. Eu sei. Oi amor. Meu coração. Eu te amo muito, meu amor. Eu te amo tanto que eu quero sua ajuda. Eu te amo muito. Eu vou te ensinar um poemo. Quando eu tive pela primeira vez. Deixa eu ver. Quando eu tive pela primeira vez, chcia-me ver. Ela nasceu Eu te amo Eu te amo Gostou? Tchau Tem mais poema depois Tchau Irmão Cheguei na escola Tirei nove No trabalho Uma boa nota Tirei Oito na prova de matemática Graças A minha namorada Ela é muito inteligente Eu amo ela Gosto muito dela Graças a ela Não vou ser irmão Tirei oito Eu tirei nove Minha nota Minha nota antigamente era Cinco Quanto um Tirei Oito Agora ela vai ajudar na prova Na prova de história Eu gosto muito dela Eu amo ela É isso irmão Sem sua ajuda Eu tirei Oito na prova Matemática Tchau irmão Oi amor Oi amor Tudo bem? Tudo bem? Quero que eu te ajudo No trabalho de história Você me ama? Você me ama também? Você me ama também? É assim Vou te ajudar Eu sei de tudo De história Eu sou muito bom Nessa matéria Só tiro nota 10 Só tiro nota 10 Tá Vou te ajudar Você me ama então? Eu tô feliz Eu tô triste Eu não sei nada de história De ajuda De ajuda É muito mal Irmão O que é? Um problema Eu falei pra minha namorada Um problema Muito boa a história Só luta e problema Por jeito Oh Deixa eu ter uma ideia Você vai ter que ir no meu lugar Perdão na minha namorada Sim Não Um trabalho Um trabalho Não é uma Um trabalho na escola Não Temos substituído Mas Você não fala que é eu Você Você me ama o gênero Então Tenta ser o cara mais Bem acido comigo Ah É amor Tirou Nova No trabalho na história É uma boa nota Gostou, né? Gostou? Sim, eu vou você gostou Você me ama então Prometeão Che 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 Não pode ser Não? Tá, tá, tá Tá, tá